Ó, bonitinho e bonitão, muitas questões são cruciais para os profissionais do mercado de trabalho e mais ainda para aqueles que estão em início de carreira. Pensando nisso, nós convidamos um mentor e escritor que é experto no desenvolvimento de jovens potenciais. Ele reflete sobre carreira, relacionamentos, estilo de vida, desses jovens talentos de todas as gerações. E hoje vai nos esclarecer algumas dúvidas e ainda falar sobre as chamadas profissões do futuro. Ele está aqui com a gente já. Boa noite, Sidney Oliveira. Obrigado por ter voltado. Muito bom estar aqui de volta. Obrigado. Muito bem. Você me deu até o livro daqui, depois eu vou mostrar porque ele está frisado já para a gente mostrar. Bom, Sidney, eu sei que a maior preocupação do jovem, vestibulando principalmente, é estar fazendo a escolha certa. Eu tive essa dúvida, todo mundo tem essa dúvida. Afinal, é possível definir uma profissão para a vida toda? Já foi. Já foi, né? Já foi. Agora nós mudamos o mundo e não é mais isso aí. Lembra que a gente já falou sobre o aumento na expectativa de vida? Foi. Isso aumenta também o tempo de contribuição, o tempo de geração de valor. Se antes a gente tinha uma expectativa de vida de 60 anos, cabia uma única profissão. Lá perto dos 20, formava, trabalhava 30, 40 anos na profissão, 60 aposentava e acabava a vida. Agora a gente está falando de 80 anos. A perspectiva é de 90, 100 anos. Um jovem de hoje, ele com 20 anos de idade, ele tem uma perspectiva de viver mais de 100 anos. Então, ele está falando de 80 anos de atividade. Então, serão várias profissões. Nós não teremos uma única profissão e elas vão se transformar. Todas as profissões que a gente tem, assim como profissões tradicionais, elas já estão se transformando agora. Imagina nos próximos 30, 20, 30, 40 anos como vão se transformar. Então, não dá para dizer mais uma única profissão. Nós teremos múltiplas profissões. O profissional do futuro, ele é o multiprofissional. Ele tem várias durante a vida. Bom, eu acho que muitos, muitos estudantes estão encarando agora o Enem. Sim. Que a barra é pesada, a gente sabe. Eu fico com pena quando os caras chegam atrás. Rapaz, aquilo me dói. E estão ligados no futuro profissional. Sim. Claro. As profissões, na sua opinião, que têm mais chances no futuro, quais são? Você sabe que tem uma coisa que é meio simbiótica nessa história. Sim. A gente gosta de algumas profissões, são meio famosinhas, né? Advogado, engenheiro, médico são as mais famosas, aquelas que parece que é tiro certeiro, né? E elas mesmas já estão se transformando. Então, a gente começa a pensar, bom, mas se não são essas, quais são? Que profissões a gente pode colocar? E aí a gente começa a pensar como se fosse uma aposta. Qual é aquela profissão que eu vou trabalhar menos, ser muito feliz e ganhar muito dinheiro sem fazer muito esforço? Isso não existe. Não existe, cara. Não existe. Então, a profissão do futuro, na verdade, é aquela que a pessoa queira gerar valor. Eu quase tenho começado a pensar que nós não teremos uma profissão no futuro que é a profissão matadora. É evidente que algumas atividades no futuro, elas vão ser mais valorizadas do que são hoje, por exemplo. Eu gosto de pensar, tem um exemplo que eu cito muito no livro e falo nas palestras, é a profissão ligada à linguagem. Nós estamos entrando num tempo, nós temos profissões ligadas à linguagem, linguista, pessoal que trabalha com letras, idiomas, fonodiólogos, eles todos são profissionais que já existem hoje. Só que nós estamos entrando numa era onde o computador vai ser acionado pela voz. Nós já estamos experimentando isso. Isso já existe. Já existe, nós estamos experimentando. Ainda tem aquelas brincadeiras que você faz, tudo. Mas o computador, para experimentar pela voz, vai precisar de profissionais com esse conhecimento. Então é como se a gente pudesse dizer que a profissão de fonodiólogo ela vai se transformar para nos ajudar a falar com a máquina, falar com a inteligência artificial. Então elas vão se transformar no futuro e obviamente que essas profissões elas ganham uma valorização maior. O mundo está globalizado, então imagina pessoas que trabalham com idiomas, com linguagem. Isso tudo vai se transformando. A gente está vendo essa transformação. Daqui 20, 30 anos a gente vai ver pessoas que trabalham com linguagem vão estar super valorizadas. Então é esse movimento que nós estamos vendo nas profissões. As tradicionais elas vão mudar um pouco. Isso que eu queria perguntar a você. Você acredita que algumas dessas ortodoxas, clássicas e conhecidas profissões vão acabar? Acabar eu não digo, mas elas se transformam. Vamos falar das três famosas, o advogado, o engenheiro e o médico. O engenheiro sempre precisa criar coisas, construir, resolucionar problemas. Sempre vamos precisar de profissionais. Vamos aliar a ele o arquiteto. O arquiteto, nós vamos precisar de profissionais que vão bolar estruturas, bolar soluções de problema, um pensamento mais analítico, um pensamento mais estruturado. Nós vamos precisar disso, até porque a própria máquina precisa de alguém que faça isso. Agora, não vai existir mais aquela coisa do engenheiro que só fica em cima da prancheta. Por quê? A inteligência artificial já faz quase que 80, 90% do trabalho de um engenheiro. A mesma coisa para o advogado. O advogado, ele tem uma série de procedimentos processuais, uma coisa bastante operacional. Isso hoje, a inteligência artificial já faz, eu diria que quase que 90% do que os advogados fazem. A mesma coisa para a medicina. A gente já vê, a gente mesmo hoje, quando vai no médico, a gente já vai lá no Google e já vê qual é o diagnóstico, já vai quase que dizendo. Então, isso vai alterar a profissão. Então, o engenheiro, o médico, o advogado, eles serão de uma outra natureza no futuro. Hoje, você vê, por exemplo, um médico não dá o diagnóstico. Quem dá é o laboratório, é a tecnologia. Em todo o diagnóstico. E assim, os robôs já estão começando a dar o diagnóstico. E eu já sei que tem equipamentos que já fazem cirurgias. Quer dizer, a inteligência artificial fazendo a cirurgia. Eu não sei como que seria isso, sabe? Não, eu não entregaria meu corpo um robô cortar, não. Mas enfim, pelo menos por enquanto. A gente pensar nisso em termos de profissões, assim, é mais ou menos como a gente pensar no ascensorista. Lá, 100 anos atrás, quando o elevador estava começando, as pessoas tinham medo de entrar no elevador. Então, colocavam um ascensorista. E é para apertar o botão ou para manobrar o elevador. Hoje, é meio sem sentido um ascensorista. A gente entra no elevador com muita tranquilidade. Aqui nós temos ascensorista. Ainda tem ascensorista. Aqui temos, na fundação temos. Mas aí tem uma coisa muito de cultura, muito ainda de sindicatos e tudo mais. Mas independente disso, hoje, todo mundo usa elevador. Imagina daqui uns 20 anos, a gente entrar num avião e não tem piloto. Isso não. Isso não fazia isso comigo, não. Já tem tecnologia hoje que permite um avião sair de um continente até outro e jogar bomba em algum lugar. A tecnologia já existe. Já existe, claro. Mas isso vai entrar, então daqui a pouco não teremos piloto. Olha, esse livro, você me disse que ele é assim, vamos dizer, pequenininho. Ele está ali no vídeo. Porque ele é endereçado aos jovens, aos adolescentes. Tem virado uma coqueluche esse vídeo com os adolescentes, sabe? Ai, que beleza. Então, eles gostam, olha. E a gente não fala só da profissão. A gente fala do profissional, que é esse profissional que a gente vai ver. Profissões do futuro. Tá bom? Cid, obrigado mais uma vez por ter vindo. Cid, não me vê. Sabe tudo, né? E mais alguma coisa. Obrigado, queridão. Obrigado novamente pela oportunidade. Opa! Opa!